Neste final de semana, teve mais uma edição do evento Vem Pra Brasil. Veja aí como foi. Música boa, exame de visão, barba, cabelo e bigode. Foi assim mais um evento Vem Pra Brasil que está completando a sexta edição. Uma parceria entre a população de Foz do Iguaçu e os empresários de uma das avenidas mais movimentadas da cidade. Com certeza é muito importante, não só para a Avenida Brasil, mas também pelos artistas que têm uma oportunidade de estar mostrando o seu trabalho aqui para o público e também para o público, que tem uma oportunidade de ter um entretenimento diferente para o pessoal aqui da Avenida Brasil, do núcleo do pessoal da Avenida Brasil, para reviver realmente, trazer o pessoal de casa para estar aqui comprando com a gente, aproveitando o comércio da nossa cidade. De acordo com a CIF, a Associação Comercial e Empresarial de Foz, a expectativa é que mais de 5 mil pessoas passem pela avenida e aproveitem o evento. É um evento muito bom porque vai passar muita gente aqui. A gente tem estimativa de passar de 2, 2 mil e 500 pessoas a cada duas horas. Então é bastante pessoa que sai de casa realmente para ver esse entretenimento que a Avenida Brasil está trazendo aqui de volta. Além de movimentar o comércio local, o objetivo é trazer a população para a Avenida e presenteá-los com muitos atrativos. Além de tudo isso que a gente já tem, a gente tem o pessoal aqui cortando o cabelo de graça, exatamente de graça, tem aquele choppinho gelado que todo mundo gosta, então vai encontrar muita coisa. O pessoal cantando, tocando, DJ aqui, então tem muita coisa bacana que você pode encontrar aqui na Avenida Brasil. O que nós esperamos e que todos, o núcleo de empresários da Avenida Brasil espera, é que a Avenida Brasil tenha um olhar que ela merece. Não só para o comércio, mas para o turismo. Há uma luta, há uma reivindicação, há uma movimentação dos empresários. Não é de hoje. A Avenida Brasil merece uma atenção. Eu fui sábado na Avenida Brasil e assim eu conversei lá, pelo menos ali, trecho curto, né? Mas cinco ou seis pessoas que me pararam e falaram assim, Ricardo, a Avenida Brasil a gente se sente abandonada. A gente se sente abandonada pelo poder público. E aí os empresários vão fazendo isso aqui, trazendo, investindo, fazendo. Para quê? Para que as pessoas vão para a Avenida Brasil, tenham a música, tenham um atendimento diferenciado para movimentar o público. Mas o que falta lá? O que a gente espera é que haja um grande investimento de revitalização, não só da Avenida Brasil, mas do centro de Foz. Para que o turista que venha para cá, ele possa falar assim, pô, eu tenho prazer de entrar aqui no centro de Foz. Eu vou gastar meu dinheiro aqui também, né? O comércio é competitivo e é forte e o atendimento é bom. O que está faltando é o investimento. E ações como essas da Vem Pra Brasil é que estão chamando, estão movimentando o público por lá. E não é só a Avenida Brasil que merece. Vila Portes merece. A Vila Portes também precisa ser repensada, né? Porque merece esse carinho do poder público.